Uma entre todas foi a escolhida, hoje foi Maria Santa preferida Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador Maria, cheia de graça e consul, venha caminhar por teu povo Nossa Mãe sempre será Maria, cheia de graça e consul, venha caminhar por teu povo Nossa Mãe sempre será Eu quero te amar Azul é teu anto, branco é teu véu Mãe vinha, eu quero te ver lá no céu Mãe vinha, eu quero te ver lá no céu Mãe vinha, no céu Eu não sei pesar Só sei dizer Eu quero te amar Azul é teu anto, branco é teu véu Aceita, mães vinha, essa palma do céu Aceita, mães vinha, essa palma do céu Mãe vinha, no céu Eu não sei rezar Só sei dizer Eu quero te amar Azul é teu anto, branco é teu véu Aceita, mães vinha, essa palma do céu Aceita, mães vinha, essa palma do céu Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores E agora e na hora de nossa morte Amém Amém Amém